Doutor Alexandre Milagre, tem uma boa notícia para lhe dar. O que é, Lorena? Parei de vender cigarro. Não acredito? E pretendo não vender mais. Por quê? Para não matar tanta gente, para... Meu trabalho também, que dificulta muito o cigarro, é um produto que só me dá problema. Não me dá lucro, só trabalha para os outros. Só trabalha para os outros. Mas por que você diz que ele não dá lucro e só te dá problema? Lucro, você está trabalhando, chega com uma nota de 50 reais, quer um máximo de cigarro. E agora? Eu não tenho troco, eu sou obrigado a ter troco. Então, não vou mais ter esse problema. Muito obrigado. Obrigado.